Ocorreu na última sexta-feira no salão de festa de um clube da cidade em Itabuna, mais um show da Zumba Fitness com apoio da Recol Cabralha. Muita gente bonita, cerca de 300 pessoas participaram do evento. 22 professores de várias cidades do estado da Bahia marcaram presença. Esse professor falou da importância que é dançar Zumba. A Zumba, ela trouxe uma coisa diferente para a população baiana principalmente, porque traz algo diferente na hora que você está dançando. Você está praticando atividade física e não está percebendo, porque você está dançando vários tipos de ritmos, ritmo latino, que você não percebe. Não é como se estivesse malhando em uma academia uma aula de aeróbica. É uma coisa completamente diferente. Se você ver a população que está fazendo uma prática hoje aqui, tem pessoas da idade de 13 anos, 14 anos, até 70, 80 anos. O salão ficou lotado com pessoas de todas as idades, que seguiam o ritmo dos professores. É tudo de voz, a gente perde muitas calorias e está sendo excelente hoje em Itabuna. Dança, alegria, estilo, tudo ótimo, maravilhoso. É bom para a saúde, é bom para o coração, é bom para a mente. É nossa, é 10. Para esse professor de Zumba, a dança é um exercício físico e faz bem à saúde. Em Itabuna tem poucos eventos com esse propósito de bem-estar. A Reco Cabralha ajudou, proporcionou todas essas pessoas que estão hoje aqui fazendo sua atividade física em plena sexta-feira. Ao invés de estar num bar, num baile, não estão fazendo sua atividade física, se alimentando bem e depois vão para casa ser felizes. O Zumba é isso aí, felicidade. Sérgio Souza, que é o quinto treinador da dança Zumba no país, veio de Salvador para prestigiar o evento e falou do sucesso desta dança. A grande importância da Zumba é a importância da própria atividade física, né? Com a Zumba a gente ter modificado a vida das pessoas, dando mais qualidade de vida, transformando os seus corpos, principalmente numa perspectiva de saúde, emagrecimento, melhor funcionamento do coração, de uma forma simples, didática, eficiente e, acima de tudo, democrática. Crianças, idosos, todo mundo pode fazer essa aula.